Quando eu era jovem, eu tinha vontade de ser algumas coisas, várias coisas, na verdade. Mas uma dessas coisas que eu tinha vontade de ser era perita criminal. Imagina desvendar casos, mistérios. Eu achava isso muito doido. Eu não consigo vestir o negócio. Mas eu não consegui, né? Tava aqui o quê? Jojando jojos. Ou seja, eu ainda posso ser o que eu quiser. E hoje eu vou ser perita criminal. É isso mesmo, galera. Tem um jogo que chama... Esqueci o nome, como é que é o nome? Forensic Master. Que é um jogo de ciências forense. Então vamos jogar junto? Vamos? Estou aqui preparando o lookinho porque... Aqui é sério, né? Vocês sabem muito bem que eu levo muito a sério as coisas aqui nesse canal. Então vamos nessa! No caso, vocês vão fingir que eu tô de jaleco, beleza? E luva. Porque não tá aqui minhas luvas, tá? Vamos fingir que eu tô. Tem que usar imaginação. Usa imaginação. Chegamos, galera. Eu tô aqui na minha... Clínica? Sei lá como é que chama esse negócio. IML. Instituto Médico Legal. É lá que eu trabalho, entendeu? Aí temos aqui o quê? Provavelmente a tempestade do X-Men. Que tá falecida. Eu tenho que colocar ela direitinho aqui na maca. Então vamos colocar ela direitinho aqui na maca. Que é pra ela entrar lá, entendeu? Velho, dá pra mexer com o corpo dela todo, mano. Como assim? Velho, eu nunca vi uma pessoa tão flexível quanto... Mentira, já vi sim. Pra quem viu aquele jogo House, sabe do que eu tô falando. Aquilo sim, é uma pessoa flexível. Mas essa pessoa aqui também é uma pessoa bastante flexível, como podemos ver, com certeza. Tempestade do X-Men foi bailarina. Dá pra mexer o quê aqui também? Nossa, velho! Qual o sentido desses jogos? Alguém me explica qual o sentido de fazer um negócio assim. É assim que funciona. Perícia criminal funciona assim. Chega um corpo todo molenga que você tem que colocar na maca. É só isso. Não vou questionar, vou apenas fazer o meu trabalho. Afinal, eu estou aqui para isso, né? Então vamos deixar ela bem bonitinha aqui. Tá confortável. Na verdade, eu não ia colocar ela agora. Mas tudo bem, né? Se o jogo acha que tá bom. Já ganhei aí 75 dólares, fi. Ah, será que eu ganhei o dinheiro máximo? Será que se eu colocasse ela direitinho lá na maca eu ia ganhar mais? Eu acho que não. Eu acho que eu ganhei o máximo já. Agora eu preciso encontrar as pistas. De quê? De como a tempestade morreu, será? Não sei, mas aí estão mandando eu clicar no salmufado aqui. Dá para mexer com tudo, velho. Ai, meu Deus, eu quebrei a caneca. Não é assim que faz perícia criminal, ok? Não quebrem as evidências. Talvez essa caneca tinha um DNA. Agora já era, porque eu quebrei. E esse vaso? Eu não consigo tocar em nada que eu quebro, velho. Isso parece até eu na vida real. Eu tentando ser perita criminal na vida real seria assim, com certeza. Porque eu sou assim, fazer o quê? Tá, vamos mexer. Oh, my God! Oh, não! Uma arma debaixo do sofá? Será que isso é uma evidência? Vamos pegar a arma. Pelo menos a arma eu não quebrei, né? Agora as outras coisas já eram. Se tinha evidência ali, já não sei mais. Gente, é isso. O negócio é quebrar tudo mesmo, tá? É assim que faz, aparentemente. Eita, eu quebrei o quadro, velho. O relógio tá tudo no chão. Cortina, vamos abrir, né? Porque, né? Esse negócio que eu tenho que achar ali é uma luva, né? Onde que teria uma luva por aqui, hein? Ah, olha só. Debaixo do tapete, péssimo. Ganhei mais 75 dólares. Acho que eu tô mandando bem, hein, galera? Fui lá, arrumei o cadáver. Fui na casa lá onde aconteceu o crime. Peguei as evidências e agora a gente vai fazer o quê? Levar pro laboratório. É assim que faz. A gente pega os tubos de ensaio colorido e coloca junto com as outras cores. É muito fácil ser cientista, gente. Não sei por que o povo reclama tanto. Olha, aí você põe lá na geladeirinha lá, né? Você ganha aí mais dinheiro, entendeu? Não tem dificuldade nenhuma. O povo reclama à toa. After life glam. Eu entendi direito. Isso é, tipo, glamour depois da vida. Glamour na morte? Beleza. Sei lá, gente. Tá falando pra eu fazer maquiagem no corpo morto. Mas é assim que funciona, vocês sabiam. Todos os cadáveres são maquiados. Depois, porque quando vai acontecer um velório, porque eles ficam com a aparência um pouco assustadora, então rola uma maquiagenzinha sempre, tá? Então vamos fazer? Vamos. Eu acabei de pagar pelo jogo e continuou tendo propaganda. Essa daqui é outra. Galera, essa daqui é outro cadáver. Nem concluí a pesquisa daqui lá, nem sei o que aconteceu, mas tamo com outro aqui. Acabou que meitota, coitada. Vamos passar um batom pra dar uma melhorada? Tá, maquiagem não é nesse nível também não, tá? A maquiagem de cadáver não é bem assim também não. Mas vamos passar um batonzinho nela. Ai, pelo menos eu não consigo passar fora dela. Agora vamos passar uma basezinha, né? Porque ela tá um pouquinho pálida. Tá um pouquinho pálida. Gente! Gente! Queria que fosse assim na video. Olha só, não tô precisando nem passar o contorno, que já tá... Definitivamente não fui eu que fiz isso. Não fui eu, mas obrigada, jogo. Esse jogo aí que vocês conhecem, gente, de ficar indo no lugar certo. Ah, fake clue. Não, eu quero o real, né? Que que é isso? Eu não sei. Que que é isso? Não! Tá, pelo menos eu peguei as coisas ali, né? A arma e... Tá bom, tá bom, então. Mas acho que eu fui bem nessa parte, não. Quero abrir o presente, sim. Ah, mas tem que ver propaganda toda vez nesse negócio. Gente, eu ganhei de presente 300 dinheiro. Esse negócio de ser perito criminal é muito bom. Dá muito dinheiro. Ah, eu peguei a arma. Agora sim nós vamos averiguar o mistério. Vamos ver se tem fingerprint, se tem digital nessa arma. Hum, como a gente vê isso? Eu venho com essa vassourinha, dou uma limpada assim. Eu já tô vendo que tem coisa aqui, hein? Eu tô vendo que tem coisa... Eita, lasqueira, não. Pera. Achei uma digital desse tamanho. Vamos dar uma limpada pra ver se a gente acha mais alguma coisa. Olha aí, gente. Que dificuldade que tem nesse trabalho. É muito fácil. Encontra o suspeito. Uma moça bem vestida com um casaquinho ou essa que tá com um arranhão aqui? Eu acho que é a moça de casaquinho. Porque a outra não viria com esse arranhão aparente. As duas são muito iguais, inclusive. Mas vamos nessa com o arranhão aqui, né? Porque esse jogo chama a gente de burro, né? Daí tem que ir no óbvio. Vamos lá. O que é pra fazer aqui, gente? É pra examinar? Vamos examinar. Eu acho que talvez ela seja... Já é pra declarar a culpada? Vamos voltar. Eu consigo examinar as duas. Vamos ver a moça de casaquinho aqui, se ela tem alguma coisa. É, realmente não é ela. Porque o jogo nem deu a opção de eu falar que é ela que é a culpada. O jogo não deixa... Esse jogo não deixa a gente pensar, gente. Então é esse daqui, entendeu? Culpada. Aí a outra comemorou e essa perdeu. Vai ser presa. Porque eu falei que ela é culpada. Sem prova nenhuma. Algo não está certo nesse funeral. Você consegue colocar ela pra descanso? Quê? A outra moeda do casaquinho já morreu, galera. Já morreu. Vamos botar ela pra descansar. Meu Deus, tem três corpos aqui. Eu preciso colocar cada um no caixão. Meu Deus, que estranho isso. Isso eu já não sei se é trabalho do perito criminal não, entendeu? Tô fazendo bicos já nesse negócio aqui. Vamos botar esse corpito aqui. Nossa, gente, não é fácil. Ok, foi. E agora? Qualquer um que eu coloco? Sei lá, gente. Vou só colocar. Não tem muito o que pensar, não, entendeu? A mulher lá do casaquinho, tadinha. Será que ela era culpada mesmo? Acho que não. É muito estranho isso. Ok. Agora eu preciso coletar coisas aqui na boca dela pra pistas, né? Pra encontrar pistas. Eu tô vendo que tem uns negócios ali na boca dela. O que que é isso? Isso é vidro? Ou ela só não escovou direito? Isso é placa. Gente, isso aqui é da Kari. Vamos tirar com o suave, que é o mesmo negócio que a gente usa o quê? Pra fazer teste. Teste de corega vídeos. Ó, tirei tudo. Já limpei pra ela, né? Daí a gente bota na plaquinha de Petri. E a gente vai ver, né? O que que é? O que é esse negócio aí? Se tem alguma, né? Alguma evidência. Agora vamos identificar os DNA aqui. O DNA que combina. E eu acho que esse daqui pertence a esse daqui, né? O jogo já botou lá falando que é esse. Não precise nem pensar. Os jogos de hoje em dia é assim, galera. Olha aí, ó. Scania no DNA. Vamos ver se o DNA é compatível. Mas é compatível com o quê? Tá, eu acho que eu peguei a amostra na boca do camoelho. Na verdade, que lá era saliva. Era pra demonstrar saliva. Pra eu identificar o DNA dela. Será que eu vou fazer um exame pra ver se o DNA que tá naquela arma nas digitais é o mesmo DNA daquela moça? Deve ser isso. E aparentemente o DNA bateu ali, né? Teve um match ali, ó. Vamos encontrar o criminoso real. Vamos lá. Não tem nada a ver com a moça que tava lá. Gente, é porque o perito criminal trabalha muito, sabe? É muitos crimes. Agora eu tô em outro crime, gente. Olha, parece, viu, moça? Mas parece mais com esse aqui que tá de óculos, né? Será que é esse aqui que é o culpado, galera? Ou será que é esse? Nossa. Esse jogo chama gente burro na cara dura. Tá. Ai, tadinho. E eu ganhei mais dinheiro porque eu sou muito boa nisso que eu faço. Eu sou muito boa, velho. Você tem a chance de falar com o assassino. Você pode pegá-lo? Claro. Vamos falar com o assassino. A gente mente pelo zap. Modernidades, não é mesmo? Bem mais fácil. Pra que que eu vou entrevistar ele cara a cara? Se eu posso mandar um zap? Muito esperta. Eu cheguei no zap do assassino e já lancei. Eu sei que você matou ela. Yeah. Ok, ele já confessou. Beleza, vamos prender ele. Mas não, vamos continuar o assunto porque o jogo quer que a gente faz isso. Não sei por quê, né? Deixar o cara fugir. Se eu fosse o cara já estaria fugindo nessa hora. Olha o tanto de tempo. Já descobri quem que foi. Por que você fez isso? Ela estava muito irritante. Você matou ela? Ela estava muito irritante. Cada um com seus motivos, não é mesmo? Você é realmente cruel? Ou você vai sofrendo? Vai pra cadeia. Vai apodrecer na cadeia. Vou falar. Você vai apodrecer na cadeia, seu sujeito safado? Que eu vou pegar aí. Eu vou assassinar mais pessoas agora. Tchau. Simplesmente. O assassino fugiu, velho. Eu não estava falando com ele pelo zap. Vou assassinar mais pessoas agora. Tchau. Então tá bom, então. Ganhei mais dinheiro. É isso que importa. Vamos continuar o trabalho. Vamos em busca de mais evidências. Vamos pegar aqui na unha. Ai, tem coisa aqui debaixo da unha. Parece terra. Hum. Tirar essa terra aqui pra analisar. Debaixo da unha. Parece um potinho de ração da Aurora. Ai, o que a gente vai pingar aqui? Não sei. Pegar evidência de DNA. Que talvez arranhou, né? Alguém. Sei lá. Vamos ver. A gente bota uma gotícula, tá bom? Eu tenho que colocar mais. Não sei. Vou deixar uma só pra ver se é isso. Ai, tá reagindo aqui. Deve ter que colocar mais. Mais. Vou pôr tudo. Não quer mais presente, não. Esse presente não é presente, não. Presente de grego. Fica vendo propaganda. Nem sei o que deu lá. Aquela terra lá, entendeu? Mas eu já tô aqui nessa parte que eu vou ter que... Será que é cremação? Eu tenho que jogar o caixão no fogo. Esse jogo tá ficando um pouquinho pesado, né? Mas vamos lá. Vamos jogar o caixão no fogo. Eu tô fazendo todos os trabalhos possíveis. Eu não sou mais perito criminal. Eu sou o quê? Assistente de funerária. Trabalho em crematório. Nossa, mano. Tem mais caixão pra... Esse vídeo vai ser desmonetizar. Pô, amor de Deus. YouTube, não desmonetiza meu vídeo. É só um joginho. Por favor. Socorro. Que horrível. Mais uma cena de crime. Tá, tem um corpo aqui. E o que a gente faz? A gente tem que levar esse corpo, né? Mas aí a gente vai deixar o lugar marcado pro perito criminal vir aqui investigar. Então vamos fazer aqui a linha, ó. Olha como eu desenho perfeitamente bem. Isso aqui toda criança consegue. Porque quem nunca, né, brincou de desenhar a mão desse jeito? Perfeito. Uh, cuidado com o que você pode encontrar nessa autópsia. Como ela morreu. Não entendi o que é isso, mas vamos lá tirar uma foto. Bate um retrato. Ok. Vamos assinar aqui. Tem como refazer isso, não? Ok, tudo bem. Eu acho que tá perfeito. Ó, botei até um pinguinho aqui. Vamos botar um coraçãozinho. Ai, que lindo. Completei o... Alguém entendeu? Eu esperava mais. Falou pra eu tomar cuidado com o que eu encontraria na autópsia. Eu só tiro uma foto da mulher. Jogos, melhorem. Ele só fez isso pra eu assistir a propaganda, véi. Duas horas de propaganda pra nada. Mas vamos pro próximo nível, né? Conecte as evidências. A vítima foi morta com uma faca. Mas como se o suspeito tá segurando uma garrafa aqui? Mas enfim, acho que eu tenho que conectar a faca na vítima. Ok. O suspeito foi visto com uma garrafa. Garrafa no suspeito. E o suspeito foi visto às 10h56 da manhã, perto do rio. Então é suspeito no rio. Acabou? Desculpe. É isso? Parabéns. Ganhei mais dinheiro aí, ó. Esse negócio é muito bom. Esse negócio de perícia criminal. Recomendo. Façam. Encontre todas as evidências. Vamos ver se tem mais algo aqui. Ó, uma garrafa de veneno. Hum, estranho. Será que ela que tomou isso aqui? Por que que tem um batom giz? Sei lá o que que é isso. Mas segundo o jogo, isso aqui não é evidência, não. Eu diria que é. Será que é o giz que contornou ela em volta? Não sei se deixariam assim. Tem que achar uma carteira agora. Nossa, gente, foi muito difícil. O que é isso, véi? Tô olhando dentro do olho dela. O que que é isso? Dentro do olho dela? O que que é isso dentro do olho dela? Será que eu consigo ver isso? Não, pera. Isso reflete. O que? Era um assassino com a faca. Meu Deus. Mas como assim? Dentro do... A imagem do cara tava dentro do olho dela. Ok, isso foi estranho. Isso eu não entendi. Mas ok. A morte dela parece ser muito suspeita. Você consegue adivinhar a razão? Olha, conseguiu, eu consigo. Mas eu vou abrir estranho. Aqui vai ser duas horas de propaganda e não vai ter nada de jogo. Mas eu vou abrir porque eu fico curiosa. E é isso que esse jogo quer. Que a gente fica curiosa mesmo. Olha lá, duas horas de propaganda. Tá o corpo aqui, né? Vou fazer o quê? Eu vou adivinhar a causa da morte. Então vamos escanear aqui em busca de evidência. Marca digital. De digital. Vamos ver aqui nos bracinhos. Não tem... Pera. Ela foi acertada por um pato de borracha? Essa foi a causa da morte dela? Não, aqui tem mais coisa. O quê? Duas patinhas? Ela foi estrangulada por um gato de rua? Causa de morte mais provável foi essa? Ser estrangulada por um gato? Eu espero que você não esteja planejando me matar. Obrigada pela participação. Ahorolinha. Tá, já que o jogo mesmo diz que a causa de morte mais provável dela foi ser estrangulada por um gato. Quem sou eu para negar, não é mesmo? Foi estrangulada por um gato de rua. Simplesmente. Mas esses jogos horríveis são muito bons. Encontre as evidências. Tá, tem uma parede quebrada e tem uns papéis empilhados de forma muito estranha. Quem empilha papéis higiênicos dessa forma? Isso tá muito estranho. Vamos averiguar. Deve estar escondendo algo. Não tá escondendo nada. Ok, luvas. Por que a pessoa deixa as evidências tipo luva na cena do crime? Não façam isso. Quer dizer, não cometam crimes. Agora eu tenho que achar a faca. Que parece que dá pra esconder coisas, hein? Não, será que tá no lixo? Deve estar debaixo do tapete. Ah, claro. Aqui, ó. É uma evidência. Um pato de borracha, claro. O corpo tava aqui, ó. Ainda tá marcado, né? O médico legista foi lá e marcou onde tava o corpo. Agora eu tenho que achar a faca dentro do vaso. Os assassinos desse jogo são os piores amadores. Encontre uma tatuagem de cobra. Por que motivo? Eu não sei. Mas vamos ver se eu acho algo que pareça uma tatuagem de cobra aqui. Ok, não. A moça tá limpa. Vira. Dá uma viradinha, moça. Vamos ver se tá limpa mesmo. Ok, dá outra viradinha. Não, não tá nela, não. Eu acho que não. Vamos ver nesse outro. Não sei se é moce. É moce. Deixa eu ver. Moce, você tem uma tatuagem de cobra. Oh my God! Como pode estar tão escondido assim? Culpado. É culpado porque tem uma tatuagem de cobra. Culpado que eu não faço a mínima ideia. Esse jogo não faz sentido. Mas obrigada por assistir até aqui. Se você quiser que eu continue com esse jogo, então deixa seu apoio aí. Demorou? E até o próximo. Falou. Tchau, pessoal. Tamo junto.